Dimitri? Dimitri! Hum? Como você fez? Você está melhorando o seu estilo? Não, eu não gosto de se relacionar com o filho. Você está bem, eu vou continuar. Você está bem, eu vou fazer o seu trabalho. Sim, eu estou fazendo o seu trabalho. A senhora vai fazer o seu trabalho. Sim, eu estou fazendo o seu trabalho. Você também vai para o seu trabalho. Sim. Sim, eu estou fazendo o seu trabalho. Sim, eu estou fazendo o seu trabalho.